Olá, e sejam bem-vindos a um novo episódio do Perfis de Bolso, aquela versão pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista da professora Estela Maris Franco. Eu espero que vocês aproveitem e até mais! O ambiente acadêmico é um pouco mais frio, um pouco mais sisudo, tem essa coisa da crítica o tempo inteiro, então eu sentia falta de uma coisa mais artística, mais aberta, mais colorida, mais lúdica, então eu também namorei um pouco a possibilidade de ir para as letras, então eu fiquei um pouco namorando a possibilidade de ir para outros campos, mas acho que no fim das contas acabei me formando como historiadora óleo, como historiadora penso como historiadora, a gente também adquire uma certa tecnicidade da leitura. Eu me formei como historiadora, penso como historiadora, olho como historiadora, mas eu acho muito bom que o nosso campo permita pluralidade de olhares, interdisciplinaridade, conversas com áreas que estão na fronteira, então eu já me encantei por isso na graduação, quando comecei a estudar as relações entre história e outras linguagens, então o uso de linguagens particulares como fonte para o historiador, então a fotografia, o cinema, a música, as artes visuais, né? Então eu pensei, bom, esse é um campo que permite esse tráfego, né? Essa circulação, esse diálogo com outras áreas. Estela, a gente ainda não entrevistou ninguém que fez o curso durante a década de 90, a gente pegou o final dos anos 60, começo dos anos 80 e depois dos anos 2000, então conta pra gente como que foi a sua graduação, você se lembra dos seus primeiros contatos com o departamento e conta pra gente também o que foi que te marcou mais nesses primeiros momentos, nos seus primeiros meses da graduação, quando você ainda era caloura, como é que foi? Me lembro, assim, de primeiro ficar encantada com a Avenida Paulista, eu não sabia pra onde era o Paraíso e a Consolação, mas eu achava muito legal, assim, e o departamento, eu me lembro, assim, de chegar sozinha num período de matrícula e tem a rampa, né? Então eu subi a primeira rampa e olhei aquilo ali de cima e eu falei, putz, que legal, né? Acho que é aqui, então assim, me senti muito ambientada com aquele lugar. Não tinha coisa de trote, mas tinha trote dos professores que faziam uma aula trote. Eu me lembro que a minha época foi o Codiola que deu a aula trote com alguém e aí eles começaram a ter uma discussão no meio da mesa, os próprios integrantes da mesa e simulada, então como se estivessem brigando no meio da mesa e com discussões teóricas, assim, profundas que eu não entendia nada e também, enfim, colocaram uma bibliografia imensa que, assim, pros calores era meio assustador. Mas não teve nada de trote violento, assim, já tinha uma onda de ter um trote humanizado, uma recepção diferente. Então, assim, já conhecia as pessoas ali. Agora, o que acontecia na história, e eu não sei até que ponto isso era da história ou era da Faculdade de Filosofia, e eu vim a entender depois, é que era tudo muito, muito aberto, tudo excessivamente aberto. Hoje é mais controlado. Então, a questão da matrícula, o semestre ideal, a gente não tinha nada disso. Então, pra uma pessoa que vinha de fora, às vezes corria o risco do aluno ficar um pouco perdido e se perder no meio do caminho. O departamento, o departamento muito engajado, desde sempre. Então, tinha aquela coisa de visualizar a atuação política dos estudantes, do movimento estudantil, mesmo dos professores, tal como ela tinha sido nos anos 60 e 70. Contexto de guerrilhas na América Latina, de, enfim, a revolução como palavra de ordem e etc. Então, existia essa, digamos assim, essa imagem como referência para os estudantes, para os professores e tal. Só que a gente já vivia, não vivia um contexto de ditadura, mas era um contexto de redemocratização. Então, quer dizer, essa recobrar, ainda tinha uma imagem, uma representação desse tipo de atuação como um referencial, mas o contexto real, o contexto político, já era bastante diferente. Não era um contexto de ditadura, era um contexto de democracia, mas não era também um contexto de abertura para a esquerda. Até tinha abertura, mas essa não foi a solução política que resultou, digamos assim, da escolha popular. Como era a composição do corpo docente durante o seu período de graduação? Era um corpo docente com diversidade ou essa diversidade não se representava? No caso do corpo docente, isso daí já em termos numéricos, ou pensando nos dias de hoje, existe uma diferença muito brutal. A gente tem muito mais professores homens do que professoras mulheres, né? Então, mas isso não parece ter sido algo que foi constante ao longo do tempo. Parece ser algo de um contexto mais localizado, né? Então, quer dizer, esse contexto atual, desse número tão último, pode ter acontecido de mais professoras mulheres terem se aposentado, pode ser uma coisa pontual e não necessariamente algo que tenha a ver com com a gente viver um contexto que leve a uma discriminação maior. Eu acho que até o contrário. Eu acho que essas questões estão colocadas hoje amplamente. E a tendência seria, pelo menos, a de se alargar, digamos assim, ampliar esses espaços para esses grupos historicamente desfavorecidos. Eu acho que hoje a gente tem um universo que é de abertura maior para essa diversidade do que na época em que eu me graduei, a despeito de que, assim, né? A gente tinha no corpo docente, não sei se professores, mas pelo menos um professor negro, né? E eu tive também colegas e colegas que se formaram e fizeram mestrado e doutorado que vinham de uma condição social também muito desfavorável. Todo ano, uma leva de historiadores, ele se forma e vai para o mercado de trabalho. E a gente acha muito importante retomar esse momento na vida dos nossos professores. Então, acho que eu vou voltar um pouquinho para antes de eu ter me formado. Mas entrei na história e, assim, sabendo que eu gostava de humanidades, mas não sabia exatamente o que era. Isso eu fui descobrindo devagar. O que ficou claro para mim, desde muito cedo, é que eu não teria muito sucesso trabalhando com crianças. E aí, eu fiquei nessa indefinição. E aí, no fim das contas, acabei encontrando esse grupo, né? Também, mais uma vez, uma professora muito importante na minha trajetória, né? A Maria Lígia. Ela tinha esse grupo de América Latina. Eu fiz várias disciplinas com ela. E daí, quer dizer, para mim, aí ficou claro que eu não só queria trabalhar com pesquisa e ensino nível superior, como também trabalhar na área de América Latina. Professora, já pelo título, a gente nota a diferença temática entre o seu mestrado e o seu doutorado. Como que você chegou na construção, na questão da construção da nação argentina? E depois, como que você foi se encaminhando para a história de relações de gênero? Então, esse tema da... Eu estudei manuais de história que eram livros que eram usados no ensino. Era como se fossem livros didáticos, mas num formato mais de manual, né? Para o ensino secundário na Argentina. Esse foi o meu mestrado. E eu analisei de que maneira a ideia... Aqueles manuais, por razões muitas vezes políticas até, eles concebiam uma nação pré-inventada. Só que nesses livros didáticos, essa nação já aparecia como pré-figurada muito antes da independência. Então, a gente chama isso de uma pré-existência da nação, né? Que, justamente, acaba tentando legitimar a ideia de que essa nação, ela existiu todo sempre. E como eu cheguei a esse tema? Foi assim, eu me entusiasmei na graduação, estando nesse grupo de estudo com as ideias liberais desses autores argentinos enquanto eles estavam na oposição. E quis continuar estudando esses autores, mas eu mudei o período e mudei a fonte. Tipo, eu estudava uma fonte literária na graduação, e aí eu fui estudar os livros de história, que tinham tudo a ver com a formação da nação. Nós notamos que você deu uma mudada de fonte, né? Do mestrado para o doutorado. No doutorado, você trabalha com relatos das viajantes. E isso mudou a sua metodologia? Você precisou ter qual a metodologia para analisar? Mudou totalmente. Eu achava que eu estava numa continuidade, porque eu sempre me interessei pela circulação. A história da América é muito imbricada com a história europeia. Então, assim, a gente pode estudar essas relações ou pela dominação de uma e pela subjulgação de outra, o julgo da outra. A gente pode estudar pelas circulações e pela transculturalidade. E eu sempre me interessei mais por esse caminho, de estudar a história da América e a história da Europa, por essas trocas, relações, conflitos e tal. Então, eu sempre me interessei em analisar essas relações entre civilização e barbárie, centro e periferia, enfim, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas sempre também numa linha de tentar quebrar as dicotomias, de tentar quebrar a dualidade. Então, eu achava que eu estava no mesmo caminho, porque no doutorado eu fui estudar viajantes que circularam entre a América e a Europa, ou seja, latino-americanos que saíram daqui e foram para a Europa e para a América, como se deram esses trânsitos, os olhares deles sobre a Europa, o que eles entendiam do chamado mundo civilizado. E aí, então, para mim, a passagem do mestrado para o doutorado estava em completa sintonia, em uma coisa, em um movimento meio linear. Ainda que eu tivesse a noção, e foi uma noção consciente mesmo, deliberada, de que eu estava mudando de fonte, de uma fonte muito, que eu achei muito árida, não foi fácil estudar aqueles manuais de história do século XIX, porque era uma história política, das batalhas, dos fatos, dos nomes. Então, eu queria uma fonte um pouco mais leve, mais interessante, mais curiosa, que me desse mais vontade ali de ficar debruçada mais horas naquela documentação. E aí eu achei que os relatos de viagem seriam muito interessantes. Eu levantei um monte de relatos de viagem e lá no meio existiam três mulheres viajantes, uma cubana, uma brasileira e uma argentina. Depois eu descobri algumas outras. E aí eu precisei dar um tratamento teórico para aquilo. E naquele momento, era um momento de início da divulgação, começo dos anos 2000, mais ampla das discussões de gênero. Quando eu entrei nesse projeto, eu não estava, eu não era conhecedora das discussões de gênero. E aí, conforme eu fui lendo a discussão teórica, conforme eu fui lendo e concordando com elas, eu fui vendo que certas hipóteses não poderiam ser aplicadas a essa pesquisa. E aí se abriu esse universo, então, da história das relações de gênero, que é um âmbito no qual eu estou até hoje. Então, assim, foi uma mudança. Eu achava que estava num rumo, que era uma continuidade, e foi uma continuidade, porque eu continuei com a América Latina, continuei com o século XIX, mas foi uma mudança muito grande ter ido para a história das relações de gênero. Tanto que hoje, assim, eu brinco que eu fico com o pé nas duas canoas, né? Porque antes eu dizia assim, a minha especialidade é a história da América Latina, a história da América Hispânica. Hoje eu sinto necessidade de me entender também como alguém que está lidando muito diretamente, quase cotidianamente, com a história das relações de gênero, né? É muito legal isso que aconteceu, porque, assim, às vezes a gente entra na especialização, na especialidade do campo, e a gente acha que vai morrer fazendo aquilo ali. Mas, de repente, a vida vai dando umas guinadas, a própria pesquisa te leva para um outro campo, e você vai um pouco também tendo essa possibilidade de experimentar coisas diferentes. Mas, assim, estou experimentando também trabalhar um pouquinho com música. Como que veio essa ideia de trabalhar com música? Mas, antes desse projeto existir, eu já tive vontade de atrelar o campo da pesquisa histórica à música e à gênero, estudando uma compositora, uma venezuelana chamada Teresa Carreno. Ela era uma personagem, eu diria assim, ideal para mim, porque, com ela, eu consegui estudar a história política latino-americana e a história das relações de gênero. E, no meio disso tudo, surgiu um projeto paralelo, que é esse projeto de extensão, sobre a história do Cora Luspe, que surgiu um pouco por acaso, mas também por uma vontade de fazer um trabalho de memória institucional, que eu acho bastante importante, é importante que nós, da história, façamos isso. Algo que a gente costuma perguntar para os professores é qual conselho eles dariam para os futuros historiadores? O conselho é esse, para que os futuros historiadores, os estudantes de história, aprendam a fazer legal, para poderem ter resultados, produzir resultados que sejam capazes de instigar a curiosidade para o conhecimento histórico. Bom, gente, por enquanto é isso. Se alguém ficou interessado em ouvir mais sobre essa entrevista, é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar o nosso episódio número 5. Sempre sente falta de um ambiente mais lúdico. A gente se vê no próximo episódio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho